Eletricidade de Timor-Leste e Empresa Pública celebram o aniversário Badalahat. O tema geral, Hamutu Kodi Hameting, no assai qualidade de fornecimento de energia elétrica, neberia lisa e a salão Delta Nova Dili, segunda-feira. Presidente e Comissão Executiva, Paulo da Silva, e o discurso hateten, e o DTLP precisa ao gestão da eletricidade nebedia, corinone, belefona roma na comunidade de Sirahoto, liuliu e a área rural nebedurante Tinambara, Kenjela. O aniversário Badalahat tinha existência nessa empresa. Mesmo no setor da eletricidade, existe o ruquedas. O ruquedas usou em português no tempo, em português no tempo, mas em direção geral, existiam no setor da eletricidade. As linhas estão mudadas, e nessa empresa foi mantida na água. Mas o setor da eletricidade morizou na questão. Se a evolução se tornou no setor da eletricidade nebedia, o que é que a gente tem que reforça o ruquedas e o fortalecimento institucional para o ensaio ao sistema do setor da eletricidade nebedia-lau para o emprego. Também tinha preocupação por ruas, mas entendia a sociedade, entendia a nação, entendia o estado. A solução. Ida, qual é a lei da fornecimento de energia elétrica, um problema por ruas. Todo é novo, e te cidadão, razões, por ruas. Ida, zero, mas há preço da eletricidade caro em termos. Então, a gente tinha fócus, voto voto, o ensaio contribuiu para a lei, para a lei, para a lei, para a lei, para a lei. Pergunte-se na lei. Então, a gente a fócus vai sair, a gente a fócus vai dar tolou. Ida, a lei, o ensaio, mas a gente diversifica, a gente tinha fontes de energia, para a lei, roda o custo de produção de energia em Raze. E a eletrificação comunitária, para a gente, a gente, a gente tem que ter emissão aqui. O programa, ainda assim, é o programa de energia rural. O Programa Energia Rural atuou a intervenção para a população mais isolada. Daqui a 10, 15 anos, o acesso à linha elétrica está em um lugar de folhetes, em um lugar de montaçórico, em um lugar de estrada. Então, pelo menos, na Roma, a Rússia fornece solar PV, Solar Home Lighting System. Pelo menos, as ampolas do atolo para ser acesso à Roma. Então, ainda não, a ajuda, contribui para a Foguzia, glória na Roma e acesso à energia elétrica. Iafatin Hanessan, Vice-Ministro de Infraestruturas, para a Avenida Equipa EDT-LP, durante o serviço Macassi, onde responde ao novo público na preocupação. No União Russo, a equipa, serviço de parcialidade, onde desenvolve o setor da eletricidade, onde a Clio. Quando se resolve em DTN, o serviço de parcialidade, em DTN, o serviço de parcialidade é um lugar de estrada. O serviço de parcialidade é um lugar de comadre, em DTN, o serviço de parcialidade é um lugar de transporte. O que é que a gente tem que ser política, a gente tem que ser politizada, e a gente tem que ser falado.